Transcrição e Legendas Pedro Negri Minas Gerais, Minas Gerais, oh Minas Gerais. Quando a gente está na cifra, o acidente vai escrito na frente da cifra. Aí, para a gente ler, no caso aqui, Dó sustenido maior, Ré bemol maior, Fá sustenido menor, Si bemol menor. Os acidentes, então, eles possuem três formas da gente trabalhar com eles, que é a utilização dos acidentes permanentes ou fixos, ocorrentes ou de precaução. No permanente ou fixo, é quando a gente trabalha com a armadura de clave. Então, a armadura de clave, ela vai trazer, ela vai mostrar para a gente ali quais notas devem ser alteradas. Quando a gente trabalha com o acidente ocorrente, a gente não tem a armadura de clave. À medida que a gente precisa do acidente, a gente coloca ele na nota específica que a gente quer alterar. E o de precaução é quando a gente altera uma nota que está na armadura e depois a gente quer voltar ela para a posição natural dela da armadura. Então, a gente realça que ela voltou para aquela posição original. No exemplo agora aqui, fica mais fácil da gente entender. Então, aqui, a gente tem uma armadura de Lá maior, onde a gente tem o Fá, o Dó e o Sol sustenido. Quando o acidente está aqui fixo, todas essas notas que aparecerem no decorrer da partitura, elas terão esses acidentes aqui. Então, vamos lá, analisar nota por nota. Aqui eu tenho a nota Dó e o Dó aqui, ele está sustenido. Então, esse Dó vai ser um Dó sustenido. Aqui eu tenho um outro Dó, só que é uma altura diferente. Mas na armadura, o Dó está sustenido também. Então, ele também vai ser sustenido aqui. Então, quando o acidente está na armadura, independente da altura que ele estiver, ele vai possuir o acidente que está aqui na armadura. Avançando, a gente tem uma pausa, depois tem a nota Lá. A nota Lá, ela é natural, ela não tem um acidente aqui. Então, ela é natural. Segundo compasso, nota Fá. Aqui a gente tem o sustenido no Fá. Então, esse Fá aqui, ele vai ser sustenido. Mas esse próximo Fá, ele tem esse sinal aqui que é o B quadro, que é aquele sinal que anula os outros acidentes. Então, ele fala para a gente que a gente não vai obedecer o acidente que está aqui na armadura. E essa nota, ela vai ser um Fá natural e não um Fá sustenido. A próxima nota, a gente também tem um Fá. Só que é um Fá em uma altura diferente dessa aqui. Então, esse Fá, ele continua sendo sustenido. Porque todo o acidente que a gente coloca ele ocorrente, ele só vai ter a validade dentro do compasso e para a mesma altura. Então, quando é altura diferente, eu não vou ter a validade do acidente ocorrente. Então, esse B quadro aqui não vale para esse Fá. Então, esse Fá continua sendo sustenido. Próximo compasso, nota lá que é natural, não tem acidente. Sol, na armadura eu tenho aqui o Sol sustenido. Então, esse aqui é um Sol sustenido. Depois, apareceu um Sol com o B quadro. Então, anulou o sustenido. Então, esse Sol passou a ser natural. Agora, esse próximo Sol que está aqui, ele não tem nenhum acidente nele aqui. Como o acidente ocorrente, ele vale para todo o compasso, então, esse B quadro aqui, ele vale para esse Sol também. Então, esse Sol aqui passou a ser natural também. Então, Sol sustenido, Sol natural e Sol natural. Fechou o compasso, tem um outro Sol aqui. Fechou o compasso, o acidente ocorrente perdeu a validade. Então, esse Sol, ele volta a obedecer aqui a armadura. Então, ele volta a ser sustenido. Então, aqui eu tenho o Sol sustenido e o Fá sustenido, que está pela armadura. E para fechar, um Dó, que também está sustenido pela armadura. Então, é muito importante você gravar isso aqui. Acidente ocorrente, ele só tem validade dentro de um compasso e na mesma altura. Se mudou a altura da nota, tem que colocar o acidente de novo. E já o acidente fixo, ele vai valer para toda a extensão da música. Continuando aqui, vamos entender um pouquinho sobre a escala cromática. O que é uma escala? É uma sequência de notas. Existem vários tipos de escalas e a gente pode organizá-las com as distâncias entre as notas. Então, a escala cromática, ela tem duas características que são as principais. Que é, ela possui 12 notas, ela possui 12 sons. E a distância de uma nota para outra é de apenas um semitom. Então, quando eu caminho de uma nota para outra na escala cromática, eu vou estar caminhando um semitom. Então, se eu pensar aqui, da nota Dó para a nota Dó sustenido, eu tenho um semitom. Da nota Dó sustenido para a nota Ré, também tenho um semitom. Da nota Ré para o Ré sustenido, outro semitom. Do Ré sustenido para o Mi, outro semitom. Do Mi para o Fá, outro semitom. Então, quando a gente passa de uma nota para outra, a gente vai estar caminhando um semitom ou meio tom, que é a mesma coisa, tá? E aí, só lembrando aqui, ó, que do Mi para o Fá é um semitom natural e do Si para o Dó também é um semitom natural. E aí, é muito comum a gente encontrar em métodos a escala cromática escrita dessa forma. Quando a gente está subindo, sentido aqui, né, ascendente do grave para o agudo, a gente chama as notas pelo sustenido, as notas alteradas pelo sustenido. E quando a gente está fazendo um movimento descendente do agudo para o grave, a gente utiliza o bemol nas notas alteradas. Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido melhor aí esses temas. Espero ter contribuído para a evolução musical de vocês. Isso aí, muito obrigado por ficar até aqui. Minas Gerais 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 Obrigado.